Fala galera, eu sou o Marcelo Leão e você está no Razão Tricolor. Fim de semana se aproximando, uma rodada interessantíssima de jogos muito bons. E com certeza o jogo mais importante é o nosso. Fortaleza no sábado agora enfrenta o Flamengo 19 horas na Arena Castelão. Jogo de disputa em G4, né? Nesse instante o Fortaleza e o Flamengo tem a mesma pontuação, nós estamos com 39 e eles também. É bem verdade que o Flamengo tem jogos ainda a cumprir, mas não importa pra nós. O que o Fortaleza tem que fazer é cumprir o seu papel dentro do Castelão, sobretudo no momento em que a gente volta a ter confiança. As oscilações acontecem e nós temos todo o direito de ficar emocionados. É um direito nosso, é do torcedor, é da passionalidade do torcedor se emocionar, quem sabe até desacreditar, ficar inquieto. Isso é nosso, isso pode, não tem problema. O que não pode é incendiar o trabalho, é jogar fora tudo aquilo que foi construído. A emoção tem que bater no limite ali. A gente tem que, dentro do clubismo, ser um pouco racional, se é que você me entende. E aí, apesar das oscilações, apesar das partidas um pouco abaixo, de algumas peças individuais não estarem rendendo como normalmente rendem, o elenco é forte, o grupo é forte. O Fortaleza montou uma... a gestão Fortaleza, desde a sua direção, sua comissão técnica e jogadores, é tudo muito bom, cara. A gente tem que entender isso. O resultado vem por acaso. Galera, um time não fica o campeonato todo dentro do G5 por acaso. Por um bando, na sorte. Isso não acontece. Um time não vai bater numa semifinal de Copa do Brasil, na doida, na sorte. Isso é muito difícil de acontecer, eu não lembro, não recordo. Tem que ser competência. Competência o nosso time tem. Quarta-feira, agora, no Maracanã contra o Fluminense, a gente mostrou isso. O Fortaleza soube jogar, foi um time inteligente. Um primeiro tempo que nem produzimos tanto, mas defensivamente muito bem postados. Lembrando que o Fluminense vinha de sete partidas sem perder, embalado. Dentro do Maracanã já tinha vencido dois seguidos. E o Fortaleza faz o primeiro tempo consciente, de marcação, repito, sem tanta criação. E no segundo tempo? Ah, Marcelo, mas bola parada, gol de zagueiro. Eu procurei no regulamento, não achei onde é proibido, não. Galera, é uma alternativa. Jogo truncado, está difícil para os atacantes, está difícil para o meu produzir. Escanteio, bola parada. É assim que vai. A gente pode ser campeão na Copa do Brasil só com bola escanteio. Tu vai achar ruim? Não, eu acho ruim não ter repertório. Mas a gente tem repertório, você sabe disso. É claro que a galera da terra arrasada gosta de procurar defeitos. Marcelo Benevenuto, o melhor zagueiro do Brasil hoje para mim é Marcelo Benevenuto. Pau de cabeça, um a zero. E o Tite faz o segundo. Tite Buque jogou muita bola também, diga-se de passagem. Não dá para esquecer do Crispim, como a gente precisa dele. Do Ronald, que entrou muito bem. O Felipe voltou oscilando um pouquinho depois da lesão. E aí a gente tem um Ronald que entrou e jogou para mim, foi o melhor da partida. Melhor em campo, não só do Fortaleza. E a gente espera que esse fim de semana contra o poderoso Flamengo, é um difícil jogo, o Flamengo tem um alenco muito recheado. Ah, mas não sei o que. Gabigol está na seleção, aí o atacante é o Pedro. Ah, mas o Everton Ribeiro, aí tem o Arrascaeta. Não, mas o resto não vai jogar. Então, pera, tem Bruno Henrique. Tem André, não sei o que. O time é bom. O time do Flamengo é um time que foi feito para ser campeão brasileiro. O investimento é alto, a gente sabe disso. Mas dentro do Castelão, jamais tem ninguém. Fortaleza, bota a bola no chão para me encarar os caras. O resultado acontece, porque acontece. Até o alarme tocou aqui, já avisando. Esse fim de semana tem um jogo importante. Vamos ser competitivos. E o resultado vai acontecer, se Deus quiser. Saudações, tricolores, meus queridos. A gente se encontra no pós-fim de semana. Vamos dentro dele, na verdade, para falar sobre essa partida importante. E agora cabe a nós. O alarme já parou. Imaginar. O Fortaleza voltou. Pontoando mais ainda. E isso é que é importante. 39. Será que dá para chegar na casa dos 40 nesse fim de semana? É isso que a gente está torcendo. Valeu, galera. Saudações, tricolores. Orgulho Nordestino. Hoje é o dia do Nordestino. Eu não vou tocar nessa ferida, não. Todo mundo sabe o quanto a gente tem orgulho de vestir as três cores. E o quanto Fortaleza é hoje, mais do que nunca, o orgulho do Nordeste. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.